Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça, me basta e mais nada. O povo de Deus, que é grande, não se lava, não se desistava, mas pelo amor, o povo de Deus, que é grande, não se desistava, mas pelo amor, o povo de Deus, que é grande, não se desistava, também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, virou-se às vezes, não creio em mais nada, também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, não se desistava, mas pelo amor, o povo de Deus, que é grande, não se desistava, não se desistava, mas pelo amor, o povo de Deus, que é grande, não se desistava, Deus, que é grande, não se desistava, mas pelo amor, o povo de Deus, que é grande, não se desistava, Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Eu venço ao Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Amém.